Oi galerinha, hoje a gente joga pé do seu Ceará e você o Paulinho. Rafael, Rafael, o Veiga, o Gabriel, o Pedro, o José Paulo. O Gabriel, o Pedro, o Pedro, o Gabriel. é e o cara e o cara e a mão e a mão e a mão e a mão e agora e agora e agora Para Amor Signatura, professora Amor 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 Agora vem o jogador para passear fora Adesco inteiro Palmeiras no Socha No Alves Veio da palma Vinte e seis minutos Pegou a bola no Jadiano O jogador de Rei para sair E pega o jogador Fácil, favor Agora será? Fim, mel Olha, vamos lá, vamos lá Fim, mel Fim, mel Fim, mel Fim, mel Fim, mel Fim, mel Ela voltou, cruzou... Jadiane! Voltou. Voltou, cruzou Veiga! Era o que eu tenho aqui! Foi o que eu tenho aqui! Veiga, foi o que eu tenho aqui! Quase eu tenho aqui! É o que eu tenho aqui! E o que eu tenho aqui! A mesma ferramenta Bateu Chute Nossa, tu não sai do meu tempo Nossa, sai do tempo Bateu Essa é a minha primeira Sai do tempo Essa é a minha primeira Fica no início do ponto No início do jeito Outro ponto Bateu 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 Um... 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 Qual a gente vai descerto? Um... 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 Ele chega na área E tem ninguém na área Está errado pra fora Zidane Quase ganhando Ele pegou uma faixa para a defenseira Agora Caralho pra fora Deu pra fora A casa não é doido Marca fecha, o bar, o meu, deu, o que eu quero dizer? Vamos lá, vamos lá, o meu, 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 o 0,5 minutos 78 79, 78 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Chegou ali 2 das 0,0 0,0 0,0 0,0 2 3 Tira bola Frio de 2 Frio de meta Tira de meta Frias de 2 Morra-mo. Será que foge com menos gol? E eu ganhei, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal, não se esqueça de ativar as notificações para perder a vida do canal, e até a próxima, tchau!